Esse ponto é importante Que nem você falou O inconsciente vai absorvendo as coisas O inconsciente e o subconsciente são só termos diferentes Para a mesma coisa Mas é a mente interna E que de fato o que a gente é O que está programado para a gente ser Está na parte interna Tem uma pessoa que é tímida Só que tem uma pessoa que é extrovertida Que está no palco, pula, fala bem Tem gente que tem medo de barata Tem gente que tem medo de agulha Tem gente que tem medo de avião Tem gente que tem síndrome do pânico Tem depressão, baixa autoestima Tem o cara que tem o ego mais inflado Então tudo isso, olha como o ser humano é diferente Só que assim, você nasce praticamente com um papel em branco E aí você vai absorvendo isso Então os problemas E as nossas características, personalidade E vários detalhes Elas são formadas na primeira infância Então dos 0 a 6 anos E as pessoas não vão saber, não vão lembrar Então uma depressão hoje Ou uma síndrome do pânico Ou um problema que explode hoje com 35, 40 anos Ou com 27 anos Começou na verdade na primeira infância Então quando a gente vai fazer terapia Usando a metodologia da nossa escola Envolve hipnose, outras técnicas, outros conhecimentos A gente vê que começou na verdade lá atrás Então tudo é absorvido de fato pelo inconsciente Então a gente está o tempo inteiro influenciado Imagina que você tem pessoas Aí você vive no meio Que todas as pessoas que convivem com você Tão uma mentalidade de escassez De pessimismo Que tipo, ah, a vida é isso Não tem como evoluir Não tem como melhorar Não tem como mudar É difícil ganhar dinheiro Porque rico é tudo ladrão Porque rico ganha em cima do pobre Tipo, todas essas crenças Que dinheiro não traz felicidade Tudo isso vai sendo instalado Aí a pessoa não consegue crescer Porque criou uma barreira Uma crença na cabeça dela Que é ruim ter dinheiro Prosperar Porque é pecado Porque não vai pro céu Isso é uma parada que eu nunca entendi A galera fica puta com o Elon Musk, tá ligado? Como se ele fosse o monstro do mundo Meu irmão Ele inventou um foguete que dá ré Tá ligado? Ele tá colocando internet global via satélite E pensa Este ser humano está fazendo coisas Que é muito positiva pra sua vida a longo prazo Porque ele é um monstro Então, mas e seu ponto, né? É muito louco como Foi invertido esse processo de olhar pros empresários Ah, porque uns tem tantos, outros tem menos Mas não é um jogo de soma zero Não é que ele tá rico porque ele tá tirando dos outros É por ele agregar valor Que ele tá criando isso Porque se ele pega Ele gera um produto ou um serviço Que vai ser uma solução pra humanidade E ele tá sendo pago pra isso Só que ele tá sendo pago E ao mesmo tempo que ele gera solução E maior produtividade Ou facilidade na vida das pessoas Ele tá gerando empregos Tipo assim, ele gera empregos Então tá alimentando milhares de famílias Ali ele tá pagando imposto pro Estado Porque, tipo, o Estado, ele... Tem que roubar alguém Não, porque não é que é roubar Mas, assim, o Estado, ele não produz riqueza Sim O Estado não produz nada Nada, nada, nada Ele depende de impostos Que são, tanto como pessoas, tipo, da classe A, B, C, D Todo mundo paga imposto E dependendo, tipo, o cara que produz mais Ele paga mais imposto Então ele tá agregando de várias formas, né? Valor pra humanidade Com solução de tecnologia E isso, aquilo Porque, por exemplo, hoje é... A Apple Por que ela é a empresa mais valiosa do mundo? Ainda é? Não sei se passou Eu acho que ela voltou a ser Não, ela era Ela é Acho que Microsoft Passou um rapidinho e voltou Sim Mas por quê? Porque, cara, todo mundo Precisa hoje Tipo, smartphone é um negócio que... Isso aqui é um Apple Não é aqui Mas você vê que... O que isso possibilitou? A criação de tecnologias e aplicativos como Uber Uber, iFood, 99Taxi Todos os serviços que a gente tem Redes sociais Aí a gente consegue se conectar com pessoas A gente consegue vender online A gente consegue fazer anúncios Então, Facebook, Google Todas essas empresas que foram criadas Tipo, veio junto com essa era da internet E os smartphones E aí isso Você fala assim Caramba, mas como é que Empresas valem tantos bilhões? Porque, cara Ele pega Ele tá no planeta inteiro Trazendo um serviço melhor Facilitando a vida dos seres humanos Gerando empregos Tipo, por exemplo, Uber É o aplicativo de carro O motorista ganha dinheiro E aí tem funcionários cuidando da empresa Sabe? Tipo, tem todo um ecossistema girando Sim E aí você vê Entrega de comida Você pega E não existia antes E agora tem gente que pode... Existia, mas você tinha que ligar É, existia Mas cada um fazia Só que agora, olha isso A facilidade de você estar em casa Tipo, tô afim de comer uma pizza Todas as pizzarias aqui tem Você clica dois botões O seu cartão já tá ali É rápido, é fácil Isso, esse é o negócio Como você cria riqueza hoje Riqueza Você gera valor pras pessoas Então, o nível de valor Que você gera pras pessoas Pra humanidade É o que você vai ser compensado por isso Se você tem escala Você vai ser pago Então, por exemplo Eu tenho um bar Um restaurante Eu tô pegando E facilitando o processo Da pessoa Ela não quer cozinhar em casa Então ela vem e come no restaurante Sim Ou porque a comida é boa Ou porque é fácil Ou porque... É barato É barato Não importa Agora, você vem Eu tô fazendo um serviço Eu tô agregando valor pra pessoa Porque eu tô preparando uma refeição pra você Sim E ela paga por isso Tipo assim Quanto mais gente ela atender Mais dinheiro ela vai ter Porque ela tá agregando valor Mas se ela tá num Um bar pequeno Ou um restaurante pequeno Que tem uma limitação de pessoas É que ele é o valor Que ela vai receber por isso, entendeu? É E quanto de pessoas ela agrega valor Só pra... Uma analogia que eu acho legal Pra gente mostrar pras pessoas Que não é um jogo de somar zero É Pensa em quando o ser humano Estava se desenvolvendo E a gente era nômade E ficava em algumas tribos Andando de lá pra cá No planeta Terra Quantos bilhões de dólares Existiam naquela época? Zero Existia Só que antes do capitalismo Tipo 98% da população Era miserável Ah... Sim Agora é 98? 92? Não sei Tem um gráfico Sim, sim Que mostra claramente Antes do capitalismo O... Maior parte da população Era ultra miserável Na idade média Assim se diz Antes Antes de começar Tem um gráfico aqui É muito bom Se souber o nome também Eu coloco na tela É, mas é Tem um gráfico Que mostra a pobreza Antes do capitalismo Coloca pobreza Antes do capitalismo Gráfico aí Vamos ver o que parece E muita gente posta isso Porque tipo É um argumento né Das pessoas Tipo assim Não, porque o capitalismo Gerou essa Essa... Desigualdade Desigualdade Mas tipo Antes era Maior parte do planeta Era miserável E passava por isso Sim Então pela possibilidade De criar Gerar riqueza Através de um produto Ou um serviço E todo mundo poder ganhar E crescer Tipo assim Foi todo mundo evoluindo junto Óbvio Alguns agregaram mais valor Tipo alguns menos Aí falou assim Não, mas fulano Ganhou Herdou Herdeiro Ganhou Mas aí é um ponto Que eu penso Tipo assim Fulano é bilionário Tem 60% dos bilionários Hoje Dos 3 mil Que tem 2 mil e 800 Sei lá Acho que é menos agora Porque o dólar É uns 2 mil e 400 Tem bilionários no mundo São poucos Tipo assim Poucos Comparado a 6 bilhões 7.8 bilhões Então quase chegando Em 8 bilhões Então assim 60% criou A fortuna do zero Tipo de dívidas até Gente que teve Que pegar empréstimo Pra começar os negócios E conseguiu escalar o processo Sim Mas Ah, mas fulano não construiu Veio do pai Só que cara O pai teve que construir Não, mas veio do avô Então em algum momento Alguém ali Construiu a avó Teve que falar Putz, eu vou fazer isso Pra tipo Agregar valor Pra as pessoas Ou vou mudar a vida Das pessoas Ou vou fazer isso Alguém teve que começar ali Então em algum momento Ali, tipo assim Óbvio, né Tem essa questão Da família passar pro próximo Facilita a vida e tal Mas ali dentro O cara que resolveu começar Sei lá O cara quis criar a Disney O cara Não, eu vi a palestra Do Roberto Medina O criador do Rock in Rio Nossa, surreal Ele é muito Ultra inspirador Ele idealizou Ele realizou Tipo assim Todos chamaram ele de maluco Falavam Você tá maluco Não vai dar certo Não vai dar certo Ele fez o primeiro Você vê que o Rock in Rio Hoje é uma loucura Não, a referência máxima Não, tipo Maior festival de música Do planeta E ele já criou Outro projeto pra São Paulo Que vai ter ano que vem Ah, que da hora É, criou outro projeto Esse é o bom da pandemia Até acabado, né Um festival gigante Ele vai fazer de novo Uma loucura E tipo, vai rodar Ele falou que na economia Vai impactar E gerar Tantos mil empregos Só por causa Desses festival Novo que ele criou Chamado Eu não sei se pode divulgar Acho que ele já divulgou The Town The Town The Town Tipo E vai ser na cidade de São Paulo Eles vão construir uma cidade Que isso? Sabe o que é o Rock in Rio? Já foi no Rock in Rio? Pior que eu sou, né Não, mas Sai de casa Mas tipo assim Tem uma cidade ali Gigante Uma estrutura Eles vão construir E vão fazer esse festival Vai girar acho que 1.5 bilhões De reais De receita De economia De emprego Então assim Um cara desse Pega Idealiza um negócio E aí faz girar A economia Gera emprego Só isso é muito bom São as ideias, né As ideias As novas ideias Elas É, mas esse é o processo Tipo assim Processo gerador de arquivo É, hoje tem uma questão De você Simplesmente ter a liberdade De vender um produto Tipo isso Vender uma arte Vender fazer o que você quiser Pra você ser remunerado por isso Entendeu? Quanto melhor você for Quanto mais valor agregar Quanto mais pessoas alcançar Mais você Mais você vai ser recompensado Por isso Financeiramente Tipo Essa é mais ou menos a lógica Sim, sim Entendeu? E é da hora, né? É bom É bom Tipo, eu quero ter o Rock in Rio Eu quero ter o Tesla Mas ó É porque É muito É muito Sensual E atrativo Essa ideia De todo mundo igual Sabe? Ou de que Quem tá Quem tá no poder Tá no poder Porque foi filha da puta, né? Tipo Então eu não tô no poder É porque Eu não sou um filha da puta É essa lógica, eu acho Mas Eu tô falando até do Comunismo Socialismo Sim Tipo assim Não Todo mundo igual O Estado cuida E Já é horrível, né? É isso É ter um pai Um pai tirano Que determina como você deve fazer a sua vida E tem que ter organização Tem que ter Só que agora Tipo Não, todo mundo igual Aí você fala assim Tá Então Eu Tô trabalhando Gerando um monte de emprego Gerando Alimentando milhares de famílias Pagando muito imposto E aí tipo Simplesmente vão pegar Tudo E distribuir Pra quem tipo Tá em casa Sentado Esperando Não faz sentido nenhum E aí o cara Que tá produzindo Vai falar Ah Mas Se eu não preciso fazer nada E eu vou ter o mesmo Não vou fazer porra Não vou coçar o saco Aí fica coçando o saco Aí o outro coça o saco Aí o outro olha e fala assim Ah Se eu vou receber o mesmo Se eu não ganho mais nada Por gerar tanto Esse valor Ah Vou pegar e tirar esse estresse Da minha vida Vou vir com minha família Já que o Estado Vai prover tudo Só que qual que é o problema? O Estado não produz Porra nenhuma E aí Quando você Machuca Esse processo Vamos supor Vai Aí O Brasil resolveu Fazer esse processo De Vamos fazer Todo mundo igual A gente distribuiu igual O pessoal que tem muito Vaza Tá claro Por que eu vou ficar aqui? Vou tirar tudo que eu tenho Vou tirar o que eu tenho E tal Não sei o que Aí vaza Aí tipo assim Tirou uma fatia Aí o outro olha e fala Ah Então Se lasca Vaza também Vai lá Amanhã Estados Unidos Europa Vai sair Aí fica só Quem não tem E aí quem não tem Tem que dar pro Estado O que não tem E o Estado não vai ter Aí como o Estado vai suprir As pessoas que não tem E que não contribuem Isso não gera riqueza Não faz sentido nenhum Não tem como É um jogo que não funciona É burrice É burrice É por isso que Que você vê os países que Testam isso Mas vou te falar Você acaba de assistir Um corte do Monarch Talks Agradeço demais Mas se você quiser ver o vídeo Na íntegra E acompanhar ao vivo Todas as transmissões Você tem que ir lá no Rumble.com Barra Monarch Pra não perder nada Segue a gente lá Barra Monarch Barra Monarch Barra Monarch Barra Monarch Barra Monarch